Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris, e como vocês sabem aqui nesse canal a gente dá a opinião de fã pra fã, não temos carteirinha de crítico, então puxa a sua cadeira, senta e fica à vontade, baixa a guarda que tá tudo bem. Na semana passada, a gente fez um vídeo sobre os episódios 1 e 2 de Fundação, que é a nova série original da Apple TV+, baseada nos livros, 5 livros de Isaac Asimov. E aí nessa última sexta-feira saiu, foi na sexta-feira ou na segunda? Foi na sexta. Na sexta-feira saiu o terceiro episódio, a gente assistiu, foi pras redes sociais pra ver o que a galera tava achando, postou uma coisa ou outra, e brotou uma galera, nossa galera, que tá muito na dúvida se é bom. E aí a gente falou, Caora, Caora, existe uma obrigação moral da gente trazer informação? É, e assim, eu acho que nenhuma série consegue ser espetacular no início da primeira temporada, a não ser que você já seja muito fã de alguma coisa e já esteja acompanhando muito daquilo ali. Isso. A gente sabe, e a gente chegou a comentar isso no primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem não viu, que nunca teve uma adaptação de fundação por conta da cronologia. É uma história que se passa por muitos séculos, e não tem como, né? Sempre foi uma dúvida, assim, de como produzir alguma coisa assim. Existe uma dificuldade narrativa. Sim, e aí o showrunner dessa série, o roteirista da série, eles tiveram ali a ideia de ir contando a história meio que de trás pra frente, trazendo elementos, né, do passado e intercalando algumas coisas ali pra gente ir entendendo a construção. Isso. Só que é aquilo, se você nunca pisou no solo de fundação, você fica perdido. E tá tudo bem ficar perdido nesse começo, eu acho. Isso. O que eu não acho legal é, por exemplo, eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim, pô, eu me senti tão perdido no terceiro episódio que eu precisei reassistir os dois primeiros. É. E é uma série longa, a gente tá falando de episódios de quase uma hora. Cara, lá pro quinto episódio não vai tá dando pra ficar maratonando toda semana tudo de novo. É maravilhoso, né? Pra época. Pra época. Pra época. Maravilhosa. Mas eu realmente espero, assim, que a narrativa fique um pouco mais dinâmica pra galera que não conhece fundação conseguir realmente entender sobre o que a série tá falando. Eu imagino que, assim, no primeiro episódio a gente vê qual é o problema. Sim. Aí conhece o Império, conhece quem tá contra o Império, os problemas dos matemáticos e aí é abordado um grupo de pessoas saindo dali e indo pro Planeta Terminus, é Terminus o nome do Planeta? Pra resolver esses problemas e criar a fundação. Sim. É isso. Em paralelo, no primeiro episódio também, a gente vê um outro momento do tempo que a galera lá no Terminus já há muito tempo que tá seteada, já fez a colônia, já tá iniciando os trabalhos e aí tá aí ok. Isso lá no começo, nos dois primeiros episódios. No segundo episódio, a gente vê os problemas da galera que tá indo pra colônia e aí isso já dá uma confundida. E aí a gente tem ali também a decisão, por exemplo, do Cleon, né, do Imperador, de eliminar a galera que tá em conflito dos outros planetas. Enfim, a gente vê ali uma repetição de ações. E tem uma frase que a Demerzel fala pro Alvoradinha, que é o Piquitinho. Demerzel é a androide. É a androide. Ela fala no segundo episódio uma frase pra ele assim, que ele fica na dúvida, né, ele vê ali o ele, jovem, que tá ali, né, dominando e tudo mais, como o Imperador vigente. E ele fala, pô, eu sempre faço isso, né, quer ele também, eu sempre tomo essa decisão aí de matar as pessoas. Aí ela falou sim. E ela não julga, ela só diz que sim. Que é uma atitude realmente que o Cleon tem sempre que tem um conflito. Eliminar as pessoas envolvidas. E aí ele fica, tipo, pô, ok. E ele só aceita. Não é uma parada que ele tem ali um dilema ético de ficar, ah, talvez na minha vez eu vá fazer diferente. Não, ele não assume essa postura. Sim. Ele aceita que é isso que ele sempre toma de decisão. E a Demerzel também fica ali, tipo, tô aqui sempre do seu lado. Nós somos uma constante, né, você sempre repetindo esses padrões. E eu sempre apoiando os seus padrões repetitivos. E é isso a minha vida. Eu acho que essa frase diz muito sobre esse terceiro episódio. Porque a gente começa esse terceiro episódio voltando no tempo. Eu até anotei aqui pra não falar besteira. A gente volta 400 anos do tempo daqueles dois primeiros episódios ali. Do cofre, né? É, a gente volta 400 anos ali na terra, na, na, esqueci o nome do, do planeta do imperador. Ah, eu esqueci também. Mas é o, é o, é o, é o Curução. É, é, é o planeta da capital. Não é a Curução. Ah, mas é a mesma coisa. Ali na capital que eu esqueci o nome. Sim. A gente volta 400 anos pro Clion I. E aí a gente vê o Clion I se despedindo, né? Ele tá prestes a morrer, ele tá se despedindo da Demerzel. Que era muito apaixonada por ele. Dá pra ver, assim, a devoção. É, dá pra ver a devoção dela. A tristeza dele também de ir. E a gente vê ali o primeiro clone sendo feito. Que vai assumir todo, enfim. Que é uma parada interessante. Porque a ideia inicial era um imperador ali no lugar. Sim. E aí 400 anos depois tem três imperadores acompanhando. E aí é passado, né? Sim. E é isso que eu acho que fica marcado. Tanto dessa conversa da Demerzel no segundo episódio. Quanto nesse gancho do terceiro episódio. É. Desde a morte do Clion I. A vida deles ali no Palácio Imperial. Se tornou uma grande repetição de padrões. Sem questionamento. E a gente tem isso em diversos momentos, assim. Quando o... Não quero falar o nome do povo errado também. Quando o dia tá idoso, né? Que ele fica... Não, pera. É o alvorada. O alvorada, ele vai se tornar noite. Não, o crepúsculo. O crepúsculo é o último. Quando o crepúsculo, ele tá prestes ali a se tornar escuridão. Que é que ele vai morrer. Ele tá refletindo. Igual o Clion. Então ele só reflete naquele ponto da vida mesmo. Tipo, o piquitinho, o alvoradinha, ele tá, tipo, curtindo a vida. Quando ele se torna dia, que aí ele assume a postura de imperador. Ele para de questionar e começa a tomar decisão. Decisão, decisão. E ele tem como conselheiro do lado dele, o crepúsculo. Que é o mais velho. Quando o crepúsculo tá prestes a morrer, aí ele começa a refletir, questionar as atitudes do dia e ficar um pouco intrigado com o novo clone que tá vindo aí. Igualzinho o Clion 1. Então é realmente... É porque é não natural, né? A parada. E aí você questiona a sua própria realidade. Tipo, é pra eu ser considerado realmente uma pessoa tão importante assim? Uhum. E aí, e é exatamente esse que é o problema da lógica matemática do fim. Sim. Porque o império vai cair porque nem o próprio imperador acredita no império no momento do... Naquela estrutura. É. E é engraçado porque no Clion 1 a gente vê a construção da torre. Isso. Ele tá indo ali em construção e triste porque ele não vai ver pronto. Nos outros, quando a gente vê nos tempos atuais ali da narrativa, eles estão acompanhando a queda daquela torre e eles estão ali destruindo aquele projeto que é deles. Porque tá voltando, né? A gravidade puxa aos pouquinhos aquela estrutura e vai cair. E pode ser prejudicial. E eles estão ali destruindo. Mas, de qualquer forma, isso resume muito pra quem, enfim, fica... Tá, mas sobre o que é a história? É sobre exatamente isso. É sobre a queda do império. É sobre os padrões que a humanidade, enfim, se cerca, tempo após tempo, independente das tecnologias que a gente invente, independente do quanto a gente avança como espécie, a gente continua repetindo os mesmos padrões desde a era paleolítica, desde tudo. Por quê? A existência faz com que todos os seres repitam esses padrões. Porque existe uma gana absurda por poder. Sim. E aí, sem uma fundação, você tende a cometer os mesmos erros. Você derruba o tempo todo, destrói. E aí você, ok, eu preciso reconstruir. Enfim. E aí, por exemplo, a gente tem a defensora lá no Terminus. O momento que ela tá lá, que o cofre tá mandando o sinal e tal, é o mesmo momento que o Alvorada se tornou noite. É a mesma timeline, assim. Quando a gente volta pro tempo, a gente vê, por exemplo, um salto temporal ali na história com relação aos primeiros dois episódios de 19 anos. Isso. Tanto que a criancinha, agora ele é o dia. Ele assumiu ali o negócio. E quem era o imperador nos dois primeiros episódios, agora é o crepúsculo. É o que tá indo se despedir realmente e virar escuridão. Então a gente vê essa dinâmica muito curiosa, assim, que parece que são as mesmas pessoas. E aí conversa com o tempo lá da Terminus, que é a Salvo Harbor, que é o nome da protagonista. Em algum momento a gente vai ter todos os nomes muito bem resolvidos na nossa cabeça e todos os tempos também, eu espero. E muita gente teve curiosidade também sobre a participação dela. Ela é filha de dois tripulantes da nave que foi pra Terminus. que são o Abbas e a Mari. A Mari, inclusive, mãe dela, se tornou a líder daquele grupo que tá ali. A gente tem que lembrar que teve uma cena bem curtinha, acho que no segundo episódio, antes da Carl ser enviada pro espaço, que ela vai pra uma sala e é retirada o óvulo dela porque ninguém pode ficar grávida na nave. Então, os bebês iriam ser gerados por inseminação quando chegassem no Terminus. Então, as mulheres ficaram grávidas nessa prisão. Foram selecionadas algumas mulheres pra ficar grávidas. E a gente tem a... Salvo Harbor, que é a nossa protagonista ali na Terminus. Dessa época. É, e assim, ali a gente sabe que a mãe dela roubou o negócio lá na sala do Harry Seldon. A gente sabe que elas não entendem o que tá escrito ali. A gente não sabe o que aconteceu com a Gail. A gente não sabe o que aconteceu com ninguém que tava ali liderando, teoricamente, aquela nave. A gente não sabe como eles chegaram ali, como as coisas aconteceram. Politicamente, como eles se estruturaram. E eu imagino que no quarto episódio a gente vá por esse caminho. Porque nesse terceiro episódio a gente ficou muito focado nos Cleons. E nessa transformação ali do processo deles. E não podemos esquecer que no segundo episódio houve o ataque aos dois planetas lá por causa do atentado terrorista na ponte. E aí, essa galera foi pro espaço. Porque eles não tem mais lar. E aí viraram piratas. Bárbaros, né? E aí eles estão procurando um novo lar. Aparentemente. Sim. E eles estão atacando a términos. Mas eu acho que o mais importante, pra gente também não ficar aqui tentando explicar o inexplicável. Porque a gente ainda tá começando a série. É a gente entender, todo mundo que tá assistindo Fundação, que é uma história sobre a humanidade. Isso. Né? Essa história começou a ser escrita pelo Osimov na década de 40 e ele tinha 20 e poucos anos. Então, assim, pensa na mente de um cara com 20 e poucos anos, que tem uma visão de ficção científica, no auge de uma Segunda Guerra Mundial, entregando um livro desse. Se você fizer correlações de vários momentos da humanidade, você vai enxergar ali, né? Ele tava vivendo uma época em que um cara se autoproclamava o líder mundial que ia dizimar os inferiores. E eles já tinham a visão da Primeira Guerra Mundial, que foi um terror absurdo no mundo. Que se torna, dentro da cabeça dele, um grande padrão idiota e tosco do ser humano. É. Então, é muito sobre isso. É recomeçar os mesmos erros. Os mesmos erros, com base no quê? Poder, dominação mundial, não tem muito argumento além disso. Sabe? O Harry Seldon, ele só falou assim, gente, tendemos ao fracasso. Isso. Podemos diminuir o nosso fracasso ou esperar o fracasso acontecer. Qual é a nossa escolha? Teoricamente, ele escolheu estudar para diminuir esse fracasso da humanidade. Mas ele morreu. Isso. E aí? Mas no momento que o Cleon mostra pro Cleon mais jovem a atitude dele e o mais jovem questiona, talvez exista uma ponta de esperança de mudança aí. Sim. Ou do inevitável, que é todo mundo morreu e para acabar. Tem mais uma curiosidade legal, que quando esse menininho, né? Que a gente vê ali, o clone novo, que a gente vê nesse terceiro episódio. O bebê feio. Isso. Depois a gente vê 17 anos depois. Ele já está ali adolescente no quarto dele. E ele manda apagar a pintura que aquele Cleon que a gente viu morrer tinha feito. Que era o pintor, é. Que era o Cleon pintor, né? Que era o crepúsculo que virou escuridão. Ele está pedindo para apagar. Ou seja, todas as ações de ciclos de vida dos Cleons, tanto faz para os próximos Cleons. Porque eles são... Eles não estão aprendendo nada, né? Não. Eles não aprendem com o anterior e eles não mudam. É. Eles destroem o que o outro fez porque eles são egocêntricos o suficiente para achar que na gestão dele, só ele importa. E é por isso que eles não evoluem. Porque eles são uma repetição da mesma pessoa. É diferente de você passar a bola, por exemplo, para pessoas diferentes assumirem o seu manto. Porque aí as pessoas vão olhar para o que você fez e falar, ok, não concordo com isso, posso fazer melhor. Ele melhora porque é outra pessoa. Mas se você ficar passando o bastão para você mesmo o tempo todo, nunca nada vai mudar. Exatamente. É meio que essa lição que aparece ali. E se você parar para pensar nos ditadores, pensando na época que o Asimov escreveu, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Os ditadores se inspiram em outros ditadores. Então é uma repetição de padrões idiotas na humanidade o tempo todo. Falando nisso, tem um documentário barra série na Netflix que é Como Ser Um Ditador. É muito bom. Tutorial maneiro, se você está afim de ser. Fica a dica. Ou entender, né? Porque assim, para combater a gente precisa entender quem são nossos inimigos. Sim. É a hora... Enfim, na próxima sexta-feira vai rolar o quarto episódio de Fundação. E eu acho que é legal a gente entregar esses vídeos de Fundação um pouquinho antes. A gente entregou hoje porque a gente não sabe qual é o ritmo de todo mundo. A Apple está entregando na sexta The Morning Show. Está de laço, Fundação, um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem 357 streamings. Então conta aqui para a gente se você prefere os vídeos de Fundação, tipo, no sábado. Ou se vocês preferem na segunda mesmo. Que aí dá tempo de vocês diluírem o episódio direitinho. Conta aqui que a gente quer saber. E é isso. Eu estou gostando bastante. Eu acho que a série continua muito legal e interessante. E eu quero ver aí para qual caminho estamos indo. Boa! Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.